Bobo Por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico A seu lado Maluco, eterno Apaixonado Sou bobo, mas ser como Te prender Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente Delirar por dentro Quem é que nunca foi Um bobo De paixão De paixão Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo Eu sou um louco Muito louco Por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Louco Assim é que eu fico A seu lado Maluco Eterno Apaixonado Sou bobo Mas sei como Te prender Bobeira de amor Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente Delirar por dentro Quem é que nunca foi Um bobo De paixão Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos vai parar No coração No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente Delirar por dentro Quem é que nunca foi Um bobo De paixão Você fugiu das minhas mãos E mergulhou E mergulhou Noutras paixões Deixou pra mim A solidão E mesmo assim Meu coração Ainda quer você Por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar Por alguém Mas não sei gostar De ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo É você Milhões de estrelas Dentro do vento E dor de amor Não tem jeito Luz apagada Luz apagada Luz apagada Tentei te trocar Tentei te trocar Por alguém Mas não sei gostar De ninguém A magia do amor A magia do amor Me enfeitiçou Isso não sei te esquecer Não sei te esquecer Na madrugada Na madrugada Luz apagada Luz apagada Luz apagada Tudo que eu vejo É você Milhões de estrelas Dentro do vento Dentro do vento Tem dor de amor, não tem jeito Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas dentro do peito Tem dor de amor Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode mover Meu amor por você Por você E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo E o sol nasceu mais cedo Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Tudo acontecer Que eu não vou te perder Hoje o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Por você Por você O sol nasceu mais cedo 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 E com um beijo E com um beijo Nos devolvem a calma Eu não sei como fazer Dou tudo só pra ter Você acordando Você acordando nos meus braços A essas mulheres Essas mulheres No meu poema O melhor verso Na minha boca Um doce beijo Difícil esquecer A essas mulheres Essas mulheres No meu jardim A mais linda rosa Eternamente A flor mais cheirosa Peço a Deus Pra não viver Sem essas mulheres Sem essas mulheres Não Um dia Nos destroem a alma E com um beijo Nos devolvem a calma Não posso evitar Eu vivo implorando Seus carinhos Todo dia Um dia Nos destroem a alma E com um beijo Nos devolvem a calma Eu não sei como fazer Dou tudo só pra ter Você acordando Nos meus braços A essas mulheres Seus carinhos 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 A essas mulheres Essas mulheres A essas mulheres O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Pá, párp�� Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá Mas não faz mal Pois eu me calo, tá tudo bem Eu sempre falo, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Tentei, mas foi inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo que te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo que te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo que te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Que canto mais você me abraça Que canto Pode tudo transformar Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto É por você É por você É por você É por você Que canto É por você Que canto É por você É por você Voando baixo Em campinas Na via Anhanguera Já estou vendo ao longe A linda e doce ribeirão Toda iluminada Feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Em Tubiara entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam com desejo Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Calça desbotada no cordão O nome dela eu tô no meio É dia de rodeio O sol nem bem nasceu e já me pega no caminho Vou com Deus, Nossa Senhora Não sei andar sozinho, eu chego reio Já tô pra lá do meio Eu chamo na espora, vamos embora Que hoje é dia de rodeio A festa tá bonita, tem fião rodando laço Tá loira, eu quero um beijo da morena Um abraço, eu tô no meio É dia de rodeio Tem um sanfoneiro pra ninguém ficar parado Pro cara que é solteiro Tem mulher pra todo lado E quem não veio Tem até pra bicho feio Chega de conversa, vamos nessa Que hoje é dia de rodeio Tá bom que tá danado E a gente não tem pressa Pra que ninguém me tira O bailão tá bom a beça Bota na banguela Tira o pé do freio O dia tá tão lindo É dia de rodeio A festa tá bonita, tem fião rodando laço Tá loira, eu quero um beijo da morena Um abraço, eu tô no meio É dia de rodeio Tem um sanfoneiro pra ninguém ficar parado Pro cara que é solteiro Tem mulher pra todo lado E quem não veio Tem até pra bicho feio Chega de conversa, vamos nessa Que hoje é dia de rodeio Tá bom que tá danado A gente não tem pressa Pra que ninguém me tira O bailão tá bom a festa Bota na banguela Bota na banguela Tira o pé do freio O dia tá tão lindo É dia de rodeio Tá bom que tá danado Tá bom que tá danado Tira o pé do freio Já cansei de brigar com meus sonhos Vivendo apenas de fantasias Minhas noites são sempre iguais Vem, sigo horas por dia Eu preciso de alguém do meu lado Que não sirva apenas de companhia E sinto o que eu sinto e tudo o que eu não sentia Cansei de olhar as ruas através de uma vidraça Sorrir pra quem é triste não tem graça Sou uma das pessoas que eu vejo em minha frente Cada dia mais indiferente Preciso achar um caminho Que me leve o mais longe que for Tão perto de mim, desse jeito, eu nem sei quem eu sou Preciso achar um caminho Que me leve o mais longe que for Tão perto de mim, desse jeito, eu nem sei quem eu sou Cansei de olhar as ruas através de uma vidraça Sorrir pra quem é triste não tem graça Sou uma das pessoas que eu vejo em minha frente Sou uma das pessoas que eu vejo em minha frente Cada dia mais indiferente Preciso achar um caminho, desse jeito, eu nem sei quem eu sou Preciso achar um caminho Que me leve o mais longe que for Tão perto de mim, desse jeito, eu nem sei quem eu sou Preciso achar um caminho, desse jeito, eu nem sei quem eu sou Preciso achar um caminho Que me leve o mais longe que for Tão perto de mim, desse jeito, eu nem sei quem eu sou Preciso achar um caminho, desse jeito, eu nem sei quem eu sou Tão perto de mim, desse jeito, eu nem sei quem eu sou Tão perto de mim, desse jeito, eu nem sei quem eu sou Tão perto de mim, desse jeito somethin 만약 And quando Using ISEN NEGE incendio, eu não sei quem eu sou Que eu maneira alguém prefira um caminho, desse jeito, eu nem sei quem eu sou Lâng ama, eu nem sei quem eu sou Se você quiser me ver feliz, deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir, quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir, queremos nos despedir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer, em minhas noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs, quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir, quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir, queremos nos despedir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer, em minhas noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs, quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Deixa eu te querer, em minhas noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs, quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus 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 Se for preciso chorar, eu vou Se for preciso pedir, eu vou Faço tudo pra você voltar Se ainda mais for preciso a terra esteja Inclorar seja como for Eu preciso do seu amor Ando e ando, procuro encontrar Aquele mesmo sorriso no olhar Mas não adianta, é você que eu só quero me dar Se outra vez eu puder provar O calor de um beijo seu Uma vida eu iria ganhar Se ainda mais eu pudesse tocar você E ouvir você me dizer Te amo e só quero te amar Ando e ando, procuro encontrar Aquele mesmo sorriso no olhar Mas não adianta, é você que eu só quero me dar Ando e ando, procuro encontrar Aquele mesmo sorriso no olhar Mas não adianta, é você que eu só quero me dar Se for preciso chorar, eu vou Se for preciso chorar, eu vou Se for preciso pedir, eu vou Faço tudo pra você voltar Se for preciso chorar, eu vou Se for preciso chorar, eu vou Se for preciso pedir, eu vou Faço tudo pra você voltar Se for preciso a terra esteja em coração O menino foi correndo, mais veloz que o passarinho Foi correndo, foi correndo, foi tão longe o menino Era um rei, parecia a própria simplicidade Dividia o que tinha, era feito de bondade Cavaleiro do aguanto, dono da velocidade Quem te trouxe foi o vento, quem levou foi a saudade Hoje mora nas estrelas, onde as dores são pequenas Ele não fazia tipo, ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena, cena, cena Ele não fazia cena Cavaleiro do aguanto, não fazia Quem te trouxe foi o vento, quem levou foi a saudade Hoje mora nas estrelas, onde as dores são pequenas Ele não fazia tipo, ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena, cena, cena Ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena, cena, cena Ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena Cena, cena Ele não faziaを Ele não fazia cena Cena, cena, cena Cena, cena Ele nem fazia cena equity Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque do destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque do destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor 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 Em toda festa de São João Tem foguete, tem balão No arraia muito quentão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu par A noite inteira Até o sol vai ar E é aí que o milho Vira famonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira Vira fogueira E até a moça solteira Não tem hora pra chegar Anarie, anarie Tem nojão pra todo lado Eu no escurinho com você Anarie, anarie Morena, come cuidado Que seu pai não pode ver Anarie, anarie Em toda festa de São João Tem foguete, tem balão No arraia muito quentão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu par A noite inteira Até o sol vai ar E é aí que o milho Vira famonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira Vira fogueira E até a moça solteira Não tem hora pra chegar Anarie, anarie Tem nojão pra todo lado Eu no escurinho com você Anarie, anarie Morena, come cuidado Que seu pai não pode ver Anarie, anarie Tem nojão pra todo lado Eu no escurinho com você Anarie, anarie Morena, come cuidado Que seu pai não pode ver Anarie, anarie Tem nojão pra todo lado Eu no escurinho com você Anarie, anarie Morena, come cuidado Que seu pai não pode ver Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor com ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Mas deixo você ir Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não entrego Você pode pedir Que eu não dou As lembranças Meus sonhos de amor Vão ficar aqui Não entrego Nossos beijos Nossos beijos Nem nossa paixão Vou guardar dentro do coração Tudo que eu vivi As mentiras você pode levar Suas roupas Seu medo de amar Feche a porta Não olhe pra trás Não me procure mais As histórias de amor Sempre acabam iguais Vejam sempre na gente Profundos sinais Não posso deixar Você me tirar O brilho que ainda Eu tenho no olhar Te dou meu sorriso Em troca das vezes Que me fez chorar Não posso deixar Você me roubar Só tem uma coisa Que eu posso te dar É minha tristeza Em ver que você Nunca soube Me amar As histórias de amor Sempre acabam iguais Deixam sempre Deixam sempre na gente Profundos sinais Não posso deixar Você me tirar Você me tirar Você Nunca soube E me amar Não entrego Pode ir Pode ir que eu não vou Eu não entrego Nossa história de amor Não entrego Pode ir que eu não vou Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Um só instante Lembrei assim Talvez agora Talvez agora Depois que tanto tempo Se passou No seu coração No seu coração No seu coração A mesma saudade Fez você lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece De dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo De verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora Depois que tanto tempo Se passou No seu coração A mesma saudade Fez você lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece De dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo De verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração Meu coração está pedindo amor Perdindo amor Perdindo amor Meu coração está pedindo amor Perdindo amor Meu coração está pedindo amor Pedindo amor Meu coração está pedindo amor Pedindo amor Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por mim, não, não liga pra ele Se lembre que eu há muito tempo Se lembre que eu há muito tempo te amo Não, não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando da janela, solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixo astral danado Neste apartamento, eu louco alucinado Foi o seu olhar que me deixou assim Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca Eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho, nem lança demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, inertes na neblina Loucas fantasias, vem nesse apogeu Busca no meu corpo, encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Porto de saudade, eu choro, não tem jeito Quero estar contigo no seu aconchê E te falar de amor no toque dos meus dedos Lembrança de nós dois aqui, nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho, lembranças demais No espelho, lembranças demais Horizonte azul Horizonte azul Horizonte azul Vermelho, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho, lembranças demais Horizonte azul No espelho, lembranças demais Horizonte azul Horizonte azul Horizonte azul Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito Se a gente sonha A gente busca o infinito Se sente leve Tem vontade de voar E eu te procurar E eu te procuro Porque existe essa loucura No meu coração E eu queria Dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Diz pra mim, o que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Amorando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim, qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Oh, 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 oh Te amo Eu não sei De onde vem Esse amor Que chega e domina Viva a luz A brilhar Nesse olhar Que o meu ilumina Vou Flutuando na paixão Não Não sei onde vou chegar Quem Será essa ilusão Que eu vivo a buscar Eu não sei onde vou chegar Quem Será Essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Diz pra mim Se é você Se é você Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério O que eu quero Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos Descobrir o teu Descobrir o teu sorriso Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Se é você Se é você Se é você Este alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Se é você Se é você Eu vejo Eu vejo a luz Do teu olhar Como uma noite De luar Luz que me guia Onde eu for Você Meu motivo Vivo pra sorrir Caminho certo Pra seguir Saiba que É só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Um homem E uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A sós Então A gente Vai sonhar E conseguir Realizar Um mundo De amor Sem fim Porque só Depende De nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Por meus pais Eu juro Eu juro Eu juro Não vou Pertencer Não vou Ficar fingindo Que aceito Tudo de você Dessa vez Tenho razão De não querer Voltar Atrás Você passou Dos limites Seu ciúme Foi demais O amor É perigoso Pra quem Só quer guerrear É arma É arma poderosa Na mão De quem Não sabe Amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz Do amor Os dons Tem que ceder Não vou Ficar Até amanhecer De cara Amarrada Brigando Com você Tô Noutra praia Mudei De opinião O amor É coisa Boa Se pros dois For muito Bom Se vier Venha Sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou Ficar Fingindo Que aceito Tudo De você Dessa vez Tenho razão De não Querer Voltar Atrás Você Passou Dos limites Seu ciúme Foi demais O amor É perigoso Pra quem Só quer Guerrear É arma É arma Poderosa Na mão De quem Não sabe Amar Um jogo De orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz Do amor Os dois Tem que ceder Os dois Solto de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz Do amor Os dois Tem que ceder Não vou Ficar Até amanhecer De cara Amarrada